Eleições 2024. Em outubro deste ano serão usadas aqui no estado da Paraíba mais de 4 mil novas urnas eletrônicas. No Brasil, são quase 220 mil novos equipamentos que prometem ser mais modernos e 18 vezes mais rápidos do que o modelo usado desde 2015. Com a vida útil de aproximadamente 10 anos, a urna eletrônica automatizou 100% das eleições no Brasil. Em 2000, terminava de vez a votação por cédulas de papel. Esta foi a primeira urna usada no Brasil nas eleições de 1996 em capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes. De lá para cá, cada ano, o equipamento acompanha a evolução tecnológica. Cada eleição, cada modelo de urna que a gente lança, sempre tem aperfeiçoamentos técnicos. Melhorias em processamento, melhorias em memória. Então, desde aquele primeiro modelo até o 2015, que eram os modelos bem iguais, as pessoas até brincam, comparando com a máquina de escrever e tudo, a casca era igual realmente, mas por dentro, a gente sempre traz mais tecnologia, mais implementos de segurança, criptografia, chaves públicas e privadas, todo um arcabouço de segurança para garantir ao eleitor que o voto digitado é o voto apurado. O Tribunal Superior Eleitoral lança, em 2024, o 13º modelo de urna usado no país. O Brasil é exemplo para o mundo todo com relação às suas urnas eletrônicas. Aqui, para fazermos uma eleição, nós precisamos utilizar 12 mil urnas, uma faixa de 12 mil urnas. Estamos recebendo as últimas urnas de 2022, altamente adiantada, com alta tecnologia. Para mostrar a eficiência das nossas urnas, nas últimas eleições de 2020 e 2022, só tivemos 1% de urnas que deu defeito na hora da votação e foram imediatamente substituídas e não houve nenhuma alteração com relação ao desenvolvimento da eleição. Nas eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a estreia de quase 220 mil novas urnas usadas em todo o Brasil. Na Paraíba, serão cerca de 4.200 máquinas, neste modelo mais recente, de um total de 12 mil equipamentos. A gente chama o modelo 2020, a urna que a gente usou na eleição passada, e essa que a gente vai usar a primeira vez agora em 2024 é o modelo 2022, porque a gente atribui o modelo pelo ano da licitação e não pelo ano do uso. Então, essas urnas são exatamente iguais em nível de processamento, em nível de memória, elas são exatamente iguais, é a continuidade do projeto. A gente teve uma mudança radical do modelo anterior, que é o modelo de 2015, aí sim, elas são 18 vezes mais rápidas do que aquele modelo anterior. Mas, em comparação ao processamento, à memória, os dois modelos, 2020 e 2022, que houve essa mudança radical, inclusive na parte externa, elas são exatamente iguais. O próximo pleito contará não só com as novas urnas, mas também com as de modelos 2020, 2015 e 2013. Os equipamentos de 2009, 2010 e 2011 irão passar por um processo de descarte, conforme prevê o cronograma. A meta do TSE é modernizar o sistema e substituir os aparelhos que não serão mais utilizados. São urnas muito bem projetadas, essas novas vêm com a bateria com muita potência. Vamos chegar a uma fase que essas baterias vão ter 24 horas contínuas de funcionamento e isso daí faz com que o sistema se torne muito mais seguro e muito mais tranquilo, não só para a Paraíba, mas nós temos eleições em vários estados e nós sabemos que tem estados que as urnas vão de avião, vão de barcos, não é? Nos estados do Amazonas, por exemplo, então é preciso que essas urnas estejam cada vez mais potentes, cada vez mais com a tecnologia mais aprimorada, não no sentido de segurança, segurança total, mas no sentido de celeridade e também desenvolvimento de tempo de funcionamento. Qualquer brasileiro pode testar a segurança e as funcionalidades da máquina e se achar necessário apresentar propostas à justiça eleitoral. Nós fazemos a nossa parte trazendo implementos de segurança com urna eletrônica, com sistemas preparados para isso, mas todo o nosso trabalho pode e deve ser fiscalizado por você que está nos assistindo. Então são várias oportunidades, agora mesmo a gente está lá no TSE para fazer a auditoria do Código Fonte, a gente faz aquela votação paralela onde as pessoas acompanham de perto, nós temos nos anos não eleitorais um teste público de segurança onde qualquer cidadão maior de 18 anos pode se inscrever para vir testar pessoalmente a acuidade, a segurança, a rigidez do nosso processo de votação e apuração utilizando urna eletrônica. Importante que o cidadão que eleitou possa estar fazendo parte desse processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.